Olá, bom dia para você, bom dia para sua família, bom dia para os seus colaboradores, bom dia para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para aqueles que estão pertinho de você, para quem está longe de você, parece que você tem um carinho todo especial, já está no ar o nosso, o seu programa, o nosso programa Cortando com Ariel Fernandes, que pode ser visto todos os dias, de segunda a sexta-feira, das nove às dez da manhã, pela sua TV Mar, canal 25, e a gente sempre lembra as pessoas, porque é bom sempre lembrar, que a gente pode ver o programa, você pode ver o programa, além de quem é assinante internet, você pode baixar um aplicativo no telefone Android ou no sistema iOS, tanto para quem tem Android ou sistema iOS, vai baixar esse aplicativo que é bem fácil, ITV Mar, está certo? Nesse seu aparelho, e você vai estar assistindo em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, a sua TV Mar, canal 25, você também tem uma outra opção que é a gazetoweb.com, na gazetoweb.com, lá em cima do lado esquerdo, tem o nome TV Mar, clique ali em cima, depois clique no ao vivo, e você vai estar assistindo a programação simultaneamente pela sua TV Mar, canal 25. Agora, tem uma outra opção que eu venho sempre também divulgando, que é através do canal do YouTube, lá no YouTube, na primeira página, acho que o Fábio vai mostrar para a gente aí, na primeira página do YouTube, você vai digitar lá em cima, TV Mar, canal 25, pronto, ele acabou de mostrar aí, lá em cima você vai digitar TV Mar, canal 25, exatamente, enter, e aí você vai chegar agora na primeira página da TV Mar. Aí, outra vez, você clica em cima do nome TV Mar. Isso, agora estão aí os programas atuais, tá certo? Então, pode voltar aqui, Fábio, por favor. Agora aí, você já pode, daqui a pouco, lá para as 11 horas, acessar através do YouTube, já o nosso programa, Cortando com Ariel. Daí, por que a gente fica repetindo isso? Para que você possa indicar para todos os amigos, especialmente os que não são assinantes NET. Portanto, fica aí essa dica maravilhosa. E aí, eu ia esquecer, mas não esqueci, de dizer para você que eu lhe desejo uma semana abençoadíssima, de muita paz mesmo, de muita saúde, tá certo? A gente está começando a semana hoje, segunda-feira, além de uma segunda-feira maravilhosa, que você também possa ter uma semana de muita alegria mesmo, tá bom? Hoje, no nosso programa, nós vamos receber a designer Amanda Soares. Pois é, gente, ela vai falar da exposição inspirada na Ilha do Ferro. Para quem não sabe onde é a Ilha do Ferro, fica ali em Pão de Açúcar, no sertão, no alto sertão de Alagoas. Ela vai mostrar, e essa amostra já está aberta no Museu Teobrandão. Mas a gente vai ver aqui várias imagens. Ela que é designer, em moda, ela que... E é uma maravilha, nova, mas de uma competência excepcional. Portanto, a gente vai ter a alegria de conversar com ela daqui a pouco no nosso programa. E você vai ver também uma reportagem sobre a campanha para realizar o sonho da Garotinha Mel. Olha que coisa linda, gente, olha só. A Garotinha Mel que pretende montar uma biblioteca na zona rural de Mata Grande. Dá arrepio. É, é muita alegria mesmo. Você vê uma garota preocupada, né, em montar uma biblioteca, né, onde a gente deveria ter em cada município, em cada esquina, em cada lugar, uma biblioteca. Uma garota lá da zona rural de Mata Grande. Alguém sabe onde é Mata Grande? Gente, é longe demais. É, e ela preocupada exatamente em montar essa biblioteca. Vale a pena a gente também conferir essa reportagem, tá certo? Então, tudo isso e muito mais aqui no nosso programa. Aí você tem dois grandes motivos para começar a pedir para os seus amigos aí acessarem e assistirem o nosso programa de hoje, que está muito legal mesmo. E a Secretaria de Estado da Saúde realiza amanhã um seminário de avaliação do curso de aprimoramento de enfermeiras obstetras. O evento, ele é organizado em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, Ministério da Saúde e Universidade Federal de Alagoas, e reunirá gestores técnicos e profissionais da área. O encontro acontece das 8 às 13 horas, na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. Na ocasião, será discutida a importância do profissional de enfermagem na obstetrícia. O encontro marca o avanço no atendimento obstétrico do estado de Alagoas. Portanto, também fica a dica aí. Quero parabenizar a todos esses profissionais da área obstétrica, porque, na verdade, a gente precisa, sim, de profissionais cada vez mais comprometidos com o bem comum, com o bem-estar, com a saúde das gestantes, tá certo? Então, parabéns aí. Gente, a obesidade, ela faz aumentar ou protege contra o risco de Alzheimer? Você já se perguntou? Já teve essa dúvida? Um estudo publicado na última sexta-feira indica que pessoas magras têm mais risco de desenvolver demência em comparação aos de peso normal ou obesas. Vários estudos anteriores estabeleciam uma ligação entre o excesso de peso e as demências, incluindo Alzheimer, que afetam cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. O estudo foi baseado nos registros médicos de quase 2 milhões de britânicos, com idade média de 55 anos no início do estudo. Eles foram acompanhados por um período aí máximo de 20 anos. Portanto, a gente precisa de cuidados em todos os aspectos, né? Então, aí você começa a ficar pensando... Então, eu, por exemplo, sou magro, então eu tenho uma tendência maior a contrair Alzheimer. A gente que, às vezes, fica cuidando tanto para não aumentar o peso. Então, a gente tem que mais mesmo agradecer a Deus pela vida, pela saúde e pedir que a gente nunca venha contrair nenhum tipo de doença, né? Mas que, na verdade, as adversidades da vida também servem para que deixe a gente mais preparado para tudo nesta vida, tá certo? Gente, a nossa Gazeta de Alagoas de hoje tem muitas informações. De hoje, segunda-feira, porque, na verdade, é a Gazeta de domingo, né? Como hoje a gente não tem Gazeta, muita gente lê ainda a Gazeta de hoje. Ainda muita gente compra hoje. Hoje, por exemplo, eu estava na padaria e a gente vê as pessoas comprando ainda a Gazeta mesmo na segunda-feira. Número de acidentes cresce 117% em Maceió. Mais de 100%, né? Em 2014, no mesmo período, foram 500 e poucos acidentes. E agora são 1.159 acidentes. Então, tem aí mais de 100% de aumento nos acidentes de trânsito. É óbvio que a gente quis ver cada vez um número maior de carros em Maceió, né? Em todo o Brasil, em todo o mundo. Vamos falar de Maceió, né? Parece-me, não tenho certeza, mas, aliás, a última pesquisa disse que Alagoas vendia aí mil e poucos carros, zero por mês. Desculpa, mil e poucos carros, zero por mês. Então, não tem engenheiro, não tem Estado, não tem prefeitura que consiga viabilizar, através de vias, de viadutos, de ruas, de avenidas, um trânsito. Portanto, o que nos resta é mais cuidados, né? Triplicar os cuidados para evitarmos maiores problemas, tá certo? Então, tá aí ó, prefeitos não têm pressa em prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado. Se não têm pressa a prestar contas ao Tribunal de Contas, imagina quem mais ele vai ter pressa de prestar contas. E a gente precisa de gestores mais comprometidos em todos os aspectos, tá certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, tá aqui também, a ministra libera nesta segunda, segunda, hoje, né, 58 milhões para obras de saneamento. Portanto, a gente fica feliz. E aí tem uma outra notícia também importante, que eu amo essa notícia aqui, não com o aumento do dólar, mas que com o aumento do dólar, Alagoas tenta atrair turistas e é um dos principais destinos do nosso país. E a gente fica feliz com isso e vamos continuar cuidando dos nossos turistas, dos nossos visitantes, para que a gente possa ter um Estado ainda melhor, com muito mais recursos para os nossos alagoanos. Nós vamos a um rápido intervalo lançado aí e a gente volta bem rápido. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo. Comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar. Ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram necessidade da colaboração de mais dois R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R. O R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os cinco R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503-RQE-1874. E a questão, a Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CINYEاب …. E, 그렇게ли, se tornamos e se fermoin�� whatever you could find here. E aí, se tornamos e se tornamos simparei contra um estado de nele de saúdeありção, Se torna, quer que podemos ser fechado por um barrenco, Pois é, estamos de volta, olha, eu quero mandar um abraço para o Capelão Marinho, para toda a sua família que está aí sempre nos assistindo, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Gente, já estão abertas as inscrições para a 16ª edição do projeto Teatro Deodoro é o maior barato, com o objetivo de selecionar espetáculos de artistas, grupos e companhias, né? Nas categorias Artes Cênicas e Música, a iniciativa da Diretoria do Teatro do Estado de Alagoas tem como meta trabalhar a formação da plateia, promover a democratização do palco oficial e valorizar a produção artística alagoana. O projeto acontece entre os meses de junho e novembro, as inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril, mais informações pelo telefone 3315-5665 ou 3315-5664, como está aí no seu vídeo, tá certo? Então fica aí também essa dica para quem quer entrar nessa área artística. Agora vamos falar de algo que a gente falou no começo do programa, que realmente nos inspira mesmo, além de nos deixar encantado, né? Ou encantados, a gente fica realmente, tem uma inspiração quando fala de arte, de costumes. E aí a arte da Ilha do Ferro, a paisagem, as cores, sua gente e seus costumes locais, serviram de inspiração para o trabalho da designer Amanda Soares. A característica peculiar da região provocou o impulso criativo da artista para produzir estampas com temática do povoado. O resultado são imagens que podem ser vistas na exposição Ilha do Ferro, uma iconografia do povoado que está exposta no Museu Teobrandão. Para contar um pouco sobre essa exposição, recebemos hoje no nosso estudo, exatamente quem a gente tanto esperava, a designer Amanda Soares. E como é que surgiu, Amanda, a ideia de pesquisar a Ilha do Ferro? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ariel. Obrigada pelo convite. Bom, a ideia de pesquisar a Ilha do Ferro surgiu do meu TCC. Eu precisava fazer uma pesquisa, um projeto, e eu já tinha ouvido falar da ilha e eu pensei, por que não, né? Então, eu sempre quis unir design e moda, que são duas coisas que eu gosto muito. Então, foi daí que surgiu. Aí, eu acabei fazendo as 19 estampas inspiradas na ilha. A sua formação é de designer mesmo, né? Você é designer e vive, né? E vive exatamente aquilo que você aprendeu. Exatamente, é. Eu me formei ano passado na UFAO mesmo, sou da primeira turma de design. E agora, eu estou estudando produção de moda para dar continuidade a essa área que eu gosto. E aí, Amanda, você é tão nova, menina. Então, olha aí que coisa maravilhosa, né? Agora, essa história de moda, de designer, de customização, isso surgiu agora há pouco, há uns anos atrás? Ou já como criança você sentia, já sentia esse dom na área da moda, da arte, da transformação? Bom, eu sempre gostei de design, de moda, de arte, de criação. Eu faço muitos trabalhos manuais de criança mesmo. Mas a minha paixão mesmo era moda. Acabei que abri o design na UFAO, na época que eu fiz vestibular, e eu me apaixonei. Mas eu ainda gosto muito de moda. Então, por isso que eu resolvi juntar as duas coisas nesse trabalho. Bom, eu estava pensando em você hoje pela manhã, Amanda, e a gente termina aqui tentando imaginar como é que você fez essa pesquisa e como é que é a pesquisa, né? Como é que acontece na íntegra essa pesquisa. Você passou há quanto tempo na Ilha do Ferro? Um dia, meio dia, dois dias, um mês? Eu fui duas vezes na ilha, fiz duas visitas, fui e voltei no mesmo dia. Passei, acho que, metade do dia lá. Fui bem cedo e voltei no final da tarde. Mas deu pra sentir bastante. Eu fui em dois períodos bem distintos, assim, um período de chuva, depois fui num período bem de verão, assim, seca. E foi uma experiência, assim, incrível. Eu aconselho quem não conhece conhecer a ilha, porque é muito bom. A Ilha do Ferro, ela fica no lado de cá mesmo, de Pão de Açúcar, do rio. É, ela fica no rio. Você pode ir pro rio, pode ir por carro também, ter um acesso de carro. Demora uns 40 minutos de ir Pão de Açúcar até a ilha. Interessante é que você foi em duas épocas, né? Uma época e bem distintas, né? Porque não é como o Maceió, que você vem no verão e vem no inverno, não tem muita diferença. Não tem muita diferença. Se você estiver em Maceió no verão e em Maceió no inverno, a diferença é mínima, né? Enfim, mas lá na Ilha do Ferro, lá no sertão, você vai no verão, é uma paisagem, né? E se você for no inverno, é uma outra paisagem totalmente diferente, nada a ver com a do verão. E aí, você fez isso exatamente de propósito, com esse entendimento ou foi uma coincidência? Não, teve um propósito sim, porque eu comecei a fazer o trabalho no começo do ano passado, então eu fui no meio do ano e mais ou menos no final do ano pra lá. Então teve um propósito, porque eu queria ver dois momentos distintos da ilha. Bom, eu estava pensando, né, Amanda, que eu fui um pouquinho mais profundo na ideia da pesquisa, eu digo, bom, é meio que um trabalho de um sociólogo, né? É meio que um trabalho de um sociólogo, de ir passar e viver a cultura, a região e tal. Óbvio que você tenta isso mesmo num espaço oculto de tempo, em dois períodos, mas você tenta exatamente viver aquele momento, interpretar aquelas ideias, né? E trazer pra o papel, enfim, né? Descrever aquela ideia. Mas o que você encontrou de diferente na sua pesquisa? O que lhe encantou na sua pesquisa? Bom, acho que primeiro a simplicidade das pessoas que moram lá, e segundo, que quase todo mundo lá é artesão, então acho que isso foi um dos fatores que me chamou mais atenção, que existem mais ou menos 200 famílias, e quase todo mundo lá é artesão e trabalha com o bordado, que é o bordado Boa Noite, que é um bordado específico da ilha. Ah, esse Boa Noite é um bordado? É um bordado que só tem lá. Que só tem na Ilha do Ferro? Isso. Poxa, que legal, gente. É uma técnica que só existe lá, as mulheres de lá fazem esse bordado há muitos anos já. E esses bordados, Amanda, eles mandam para onde? Para outros estados? Isso, ele é bem famoso, assim, tem uma visibilidade muito boa fora de Alagoas mesmo. Eles têm uma ligação muito grande com São Paulo, tem um pessoal que vive lá, eles produzem, eles vendem roupa de cama, mas de banho, né? E outros artigos, assim, de cozinha também. Poxa, gente, olha aqui, tá vendo aí? É isso que me encanta, Amanda, sabe? Eu acho que essas coisas é que a gente precisa propagar do nosso estado, né? Olha, gente, é assim, Ilha do Ferro, é município de Pão de Açúcar, um povoado, é uma ilha mesmo, é uma ilha. No alto sertão de Alagoas, eles vivem do artesanato, né? Desse bordado aí... Boa noite. Boa noite. E que a gente pouco conhece, mas São Paulo, mas São Paulo conhece muito bem. Pessoas de São Paulo vivem lá, alguns vivem lá dentro exatamente para ser essa ponte, né? Da Ilha do Ferro em Alagoas, no alto sertão de Alagoas com São Paulo, e às vezes a gente não conhece. Por isso que eu acredito que a Secretaria de Cultura deveria investir mais nessa questão, para que essas artes, essa cultura pudesse estar também ao nosso alcance, né? Da população de um modo geral. Então, você ficou encantada com a simplicidade. Quando a gente fala em simplicidade, em um ambiente como o sertão, como os sítios, a zona rural de alguns municípios, e é óbvio que a gente vai logo imaginar a simplicidade. Mas simplicidade faz um povo também alegre, um povo com esperança, percebe a diferença de comportamento nesse aspecto de alegria dessas pessoas da Ilha do Ferro? Sim, eles são muito simples, mas eles são muito autênticos no que eles fazem, no que eles falam. A Ilha, ela é outro mundo, sabe? Parece que você está em outro mundo. É completamente diferente. E respira melhor. Isso, eu também. Parece que a atmosfera, o oxigênio da atmosfera é muito melhor, parece que o oxigênio é mais a alma, o organismo, enfim, né? Deve ser muito gostoso, está me deixando com vontade de visitar a Ilha do Ferro, né? E o trabalho durou lá exatamente dois dias. Você foi em duas épocas distintas, diferentes, para exatamente sentir a diferença e a sua inspiração brotar ainda mais, né? E você esperava ser contemplada nessa exposição de 2015, do Museu do Armandão? Eu não esperava que o meu trabalho fosse ter essa repercussão que está tendo. Você não esperava? Não, não esperava, porque foi um TCC e acabou que virou uma exposição, né? É, eu estava vendo que foi um TCC. Exatamente. Foi um TCC e eu acredito que é muito difícil passar na mente de uma pessoa que está concluindo a faculdade, concluindo um curso, está na fase de TCC e imaginar que o TCC vai ser realmente um sucesso, que vai aparecer, que vai estourar de visibilidade, né? Então, para você foi surpreendente. Foi, eu não esperava, realmente eu esperava, mas tive essa oportunidade de me inscrever lá no museu e fui contemplada. Fui a escolhida para a exposição, que vai ficar aberta até 30 de maio. É aberta ao público, a entrada é franca. Então, o sentimento foi muito legal, né? Foi incrível. O sentimento foi muito legal, claro que não dá nem para a gente descrevê-lo, né? Porque é algo que você não espera estar concluindo um curso e ser realmente escolhida, né? A sua pesquisa, né? Ser escolhida para ser a exposição principal de um período, de um ano, realmente deve ser muito emocionante. E aí o coraçãozão bateu forte. Foi. Isso é legal. Quantas peças e quais peças estão sendo expostas lá no museu? Começou quando a exposição, Amanda? Começou sexta-feira, dia 10 de abril e vai ficar até dia 30 de maio. A exposição, ela tem 19 estampas, são 19 peças, mais algumas fotografias e 7 fotografias panorâmicas da Ilha do Ferro. As estampas também mostram exatamente a imagem da Ilha do Ferro mesmo, né? Isso. Aí inicialmente você vê as fotos da ilha e depois você encontra as estampas, que é para a gente dar uma preparação, assim, para quem vai visitar, para sentir o lugar um pouco e para depois ver as estampas. Mas ainda assim eu não mostro tudo o que tem na ilha. Então você vai ver as estampas primeiro, antes de ver o que tem lá, né? O artesanato de lá. Quer dizer, você permite que o visitante, ele mergulhe um pouco no sentimento da Ilha do Ferro, tentando visualizar alguns detalhes e depois você vai exatamente para a arte, para as estampas. E aí quando chega na estampa, parece que é uma estratégia muito boa, viu? Quer dizer, você terminou aqui vivendo um pouco a Ilha do Ferro e agora consegue tocar, apalpar, né? Enxergar melhor aquela arte numa estampa exatamente, né? A realidade lá da Ilha do Ferro no estampa através da artista, né? Muito legal. Como é... Começa a que horas? De que horas a que horas? É de 8 da manhã até 5 da tarde, de terça a sexta e aos sábados de 14 às 17 horas. Pois é. Ô Amanda, então, ele não é na Arcego? Hoje não tem, é só a partir de terça-feira. É, hoje não está aberto, só a partir de amanhã. Isso. E até sábado. É, até sábado. Até sábado, que sábado vai até às 17. Até às 17, de 14 às 17. 14 às 17. Então está aí o convite aí, né, da designer Amanda Soares para você conhecer as peças desta jovem artista, né? E que vem realmente sendo um sucesso. É muito gostoso, né, Amanda? Você é alagoana mesmo, Amanda? Sou. Você é de Maceió, é alagoana de Maceió. Muito legal. Eu fico muito mais feliz porque você é alagoana de Maceió. Se fosse de fora também eu ficaria, mas eu fico muito mais feliz porque você é alagoana. Agora, como é que foi? Como é que surgiu esse seu interesse, né? Pela moda, né? Pela... Você falou que é desde criança mesmo? Isso, é desde criança. Eu sempre trabalhei, sempre fiz customização de roupa, muito nova. E com 18 anos eu fiz um curso de corte e costura. Hoje eu faço produção de moda na UFAL também. Ah, você faz produção de moda. É um curso técnico da UFAL. E essa área que eu quero seguir por isso. É como se fosse um após pra mim, né? Que eu já me formei. Então estou tentando me aprimorar nessa área de moda. Você começou a designer com quantos anos? Com 18 também. 18 anos. Que legal, eu fico feliz demais, viu, Amanda? Mas muito feliz mesmo. E quais os projetos aí futuros? Eu estou pensando em fazer outras estampas inspiradas no Mouquem, que é lá em União. Também é bastante interessante, é o pessoal que trabalha com escultura no barro. E eu estou pesquisando isso e estou pensando em fazer. Acho que o próximo projeto vai ser isso. Por enquanto é isso. Bom, você é muito nova, você é muito nova, mas eu vou fazer a pergunta assim mesmo, né? Como é que você vê o poder público, a Secretaria de Cultura, por exemplo, Você acha que deveria ter mais apoio, mais investimento, mais comprometimento para que a cultura, né? Para que a gente pudesse ter mais facilidade de expor exatamente essas riquezas que estão lá escondidas? Sim, com certeza. Eu acho que a Secretaria de Cultura, ela apoia até um pouco, talvez, nós, os artistas. Pode ficar à vontade, Amanda. Eu tenho um grupo até, um coletivo, nós estamos tentando fazer uns eventos para disseminar até essa questão da publicação independente. E nós estamos tentando esse apoio da cultura e fica difícil. Então, outro exemplo também é a ilha, porque ela é conhecida fora do Estado e é pouquíssimo conhecida aqui, né? Dos próprios alagoanos. Então, eu acho que precisa de um apoio maior. Tá aí. A gente fica, Amanda, triste às vezes, exatamente, porque a Ilha do Ferro, por exemplo, é conhecida fora do Estado, conhecida em São Paulo e, possivelmente, fora do país também. Fora do país também, possivelmente. E na nossa cultura, o nosso povo, os nossos secretários, vamos logo ser bem direto mesmo, né? É falta empenho, falta comprometimento, falta força interior, investimento por parte do poder público. Falta valorização e valorização tem que vir também com o financeiro, com aposta. Mas eu estou vendo que você é muito nova, mas também já está aí organizando um grupo e vai, mete a cara mesmo. Todo mundo que mete a cara, corre riscos. Todo mundo que mete a cara, às vezes as pessoas falam, você não tem medo não. Eu não tenho medo não, só que eu estou, botei a minha cara, a gente tem que estar realmente preparado para levar uns tapas mesmo na cara, né? Ser, às vezes, até ameaçado em alguns momentos. Mas que, na verdade, a gente precisa ter a consciência que quando a gente mete a cara, né? E expõe a cara, a gente está correndo vários riscos. Então, parabéns, metam força mesmo, vontade, determinação, para que o poder público possa enxergar as pessoas que têm vontade de dar mais dignidade ao nosso Estado. Repete para a gente, a exposição vai até quando? Começa sexta-feira? É dia 10 de abril, a 30 de maio, de terça à sexta, das 8h às 17h e aos sábados, das 14h às 17h. Lá no Jato Brandão, a entrada é franca. Até o Brandão, a entrada é franca, você não precisa pagar. Pega os teus filhos, né? Vamos começar a inserir cada vez mais a cultura na mente dos nossos filhos, porque é tanta porcaria em novela, em programas que não levam a nada, que não acrescentem absolutamente nada na inteligência, né? No comprometimento, na saúde interior das pessoas. Então, pega os filhos, pega as crianças e os adolescentes e vai lá para uma exposição no Museu Itaú Brandão e com certeza você vai ganhar muito mais com isso. Tem outro lugar que a gente pode ver os seus trabalhos, Amanda? Tem na internet. Na internet. Eu tenho um Birrense, que é meu site. Como é que é o seu site? É birrense.net barra Inama. Y-N-N-A-M-A. Certo. Tem uns trabalhos meus lá. Mas a exposição, ela está bem legal para criança, sim. Ela está bem lúdica, são desenhos. Então, foram várias crianças na abertura e foi bem legal, elas gostaram. Eu acho muito sério. Que legal. Eu vou fazer o seguinte, eu quero, Amanda, lhe agradecer pela entrevista e lhe desejar muito sucesso, muita inspiração divina, muita graça de Deus, da família, das pessoas, né? Para que você possa continuar fazendo esses trabalhos maravilhosos. A gente tem até uma imagem, não tem, Fábio, dela? Vamos mostrar a imagem? Olha aí, olha. Que legal. São as estampas aí, né, Amanda? São algumas, foi na apresentação do PCC essa foto. Legal, muito legal. Ótimo. Pode voltar aqui, Fábio, por favor. Agora, ó, vou fazer o seguinte, vou pegar o site da Amanda, daqui a pouco eu vou pegar e vou passar para vocês. E a gente está terminando, concluindo esse bloco. A gente mudou um pouco hoje a ordem do programa, aí a gente vai para um rápido intervalo. Amanda, você quer falar mais alguma coisa, Amanda? Queria agradecer só o convite. Espero que as pessoas visitem a exposição e gostem, né? E conheçam um pouco mais da cultura da gente, que é importante. Pois é, eu vou fazer a visita, viu, Amanda? Até o dia 30 de maio eu vou chegar por lá, se Deus quiser. Eu vou me comprometer com você para ir olhar a sua exposição lá. E daqui a pouco a gente vai mostrar para o pessoal de casa o seu site. A gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí, que a gente volta já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente imobiliados, contencilhos de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri. 2-1-2-1-6-000. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo. Comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar. Ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais dois R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os cinco R são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Fique sabendo! Bom, estamos de volta. Olha, eu quero mandar um abraço agora para a minha principal telespectadora, a minha amada esposa, Iole. Um beijo, viu, meu amor? Um beijo, muito obrigado. Ela porque ela está sempre assistindo, gente. Mas também, se a minha esposa não assistisse o programa, eu acho que eu pulava da ponte. Eu acho que eu pulava da ponte, né? Então, um abraço também para a minha nora, para a Bruna Rafaela, lá da Lola História em Maceió, para a Arielle Fernandes, meus filhos, o Lucas, o Arthur, o Leandro. É só é tanto filho que eu tenho, graças a Deus, né? Quatro filhos. Então, um abraço para todos, viu? Muito obrigado mesmo por vocês me entenderem e me apoiarem em tudo que faço. Obrigado mesmo. Gente, o cineasta alagoano Herbert Lisboa Torres abriu as inscrições para o novo workshop de atuação voltado para cinema, TV e teatro. O curso é indicado para todas as faixas etárias e níveis de aperfeiçoamento. Como crianças, idosos, iniciantes e profissionais, são bem-vindos para esta nova edição do projeto. As aulas acontecerão aos sábados, culminando na gravação de um longa-metragem inédito. As vagas são limitadas. O curso acontecerá no Instituto Carlos Conce, na Ponta Verde. Aproveitando, vou mandar um abraço para o meu amigo Carlos Conce, tá bom? Muito obrigado também, viu, Carlos Conce. Eu que já fiz curso também no Instituto Carlos Conce. Portanto, fica aí para você que quer entrar também nessa área aí de atuação, tá certo? Fica aí essa dica para você, tá legal? E olha aqui, pessoal, um sonho de uma garotinha de sete anos de idade e vem ganhando destaque, né? Vem encantando e ganhando destaque na imprensa. É a Pequena Mel, que quer montar uma biblioteca no sertão alagoano. E conta com o apoio de diversas empresas e instituições que se transformaram em ponto de arrecadação de livros. E aí a nossa repórter, Meline Lopes, traz mais informações. Vamos conferir. Estamos aqui na Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos, no centro da cidade, que passa a partir de hoje a ser ponto de coleta da Biblioteca da Mel, a garotinha de sete anos de Mata Grande, sertão de Alagoas, e que encantou, claro, todo o estado com a sua iniciativa de querer abrir uma grande biblioteca na casa, no sítio do seu avô, na zona rural, para ajudar a instruir as pessoas que precisam, que gostam de leitura, para ter contato com o universo dos livros. Eu tenho aqui ao meu lado a Secretaria de Cultura do Estado, Melina Freitas, que vai nos falar um pouco também sobre essa iniciativa da Secretaria de Cultura aqui do Estado para fazer essa coleta, para ajudar, claro, na Biblioteca da Mel. Como vocês podem ver aí, nós já temos alguns livros aqui neste lugar, né, Melina? Ainda poucos, mas como começou hoje, a gente pode entender o que as pessoas precisam fazer, quais são os outros pontos de coleta, como as pessoas podem ajudar essa menininha, a Mel? Pois é, a Mel, com aquela genuinidade tipicamente infantil, sensibilizou todos nós que fazemos a Secretaria de Cultura do Estado de Alagoas, e nós estaremos, a partir de hoje, disponibilizando espaço, a Biblioteca Pública Graciliano Ramos, no centro de Maceió, será mais um ponto de arrecadação, e nós estaremos também disponibilizando equipamentos para darem o tratamento adequado aos livros que serão doados, assim como a catalogação das obras que serão doadas para a Ana Mel, lá em Mata Grande. Estas doações que serão arrecadadas e serão tratadas aqui, não só as que serão arrecadadas na Biblioteca, mas também as doações que estão sendo feitas em outros pontos de arrecadação. São possíveis graças ao projeto Fome de Leitura, que é desenvolvido pela Seculta em Alagoas, que incentiva, fomenta a criação de bibliotecas comunitárias como essa da Mel. Nós aproveitamos o momento para deixar aqui essa mensagem, para que todos que têm interesse em criar bibliotecas na sua comunidade, se dirigem à Secretaria de Cultura, à própria Biblioteca Graciliano Ramos, e demonstrem esse interesse que nós estamos abertos aqui para orientar, para ajudar em todo sentido, nesse sentido. A Mel foi um exemplo de que basta só um pouco de força de vontade, né, secretária? E como ela pode surgir agora, ela pode ser uma inspiração, podem surgir diversas outras pessoas espalhadas pelo interior do Estado com este intuito, e quem sai ganhando, claro, é a Secretaria de Cultura do Estado. Não tenha dúvida, eu acredito que quem sai ganhando, na verdade, é o povo alagoano, que terá mais lugares que eles tenham acesso à leitura, à história, à memória do nosso Estado, porque os livros, na verdade, oferecem esse serviço de educação, que ensinam realmente, não só as nossas crianças, mas a toda a população, tanto de tantos temas. É um universo que realmente se abre quando você tem a oportunidade de ter uma boa leitura. E por falar em história do nosso Estado, a Secretaria de Cultura do Estado também tomou a iniciativa de doar obras para a Biblioteca da Mel. Que tipo de obras são essas que nós podemos ver aqui, secretária? Exatamente, são obras dos mais diversos temas, mas apenas de autores alagoanos, justamente para nós promovermos uma valorização dos nossos intelectuais, dos nossos escritores, que são muitos e que precisam ser realmente exaltados, resgatados e divulgados para toda a comunidade alagoana. Até quando as pessoas podem trazer livros aqui para doação para a Biblioteca da Mel? Vocês vão fazer uma visita lá até o interior, que é Mata Grande, né? Isso é o interior onde a Mel mora. Mas não vai ser uma visita pontual, vocês vão ficar indo de forma recorrente ao interior? Exatamente. O projeto Fome de Leitura tem uma comissão formada por técnicos da Secretaria e alguns voluntários que se sensibilizaram com o caso da Ana Mel. E está agendada uma viagem do dia 25 de abril, onde será feita a primeira entrega dessas doações todas que estão sendo feitas. Mas as doações permanecem, continuam. E acredito eu que esse projeto irá avançar, porque o objetivo é justamente formatar um projeto que possa estruturar e entregar à comunidade rural, em Mata Grande, onde vive a Mel, uma biblioteca realmente com estrutura que possa atender lá a comunidade onde ela vive. Agora nós temos outros pontos de coleta, além daqui da Biblioteca Pública Estadual Graciliano Ramos. Nós podemos citar alguns para que as pessoas possam levar também até lá. E esses livros, depois de feitas essas doações, também vêm aqui para a biblioteca para serem tratados, é isso? Exatamente. Mesmo as doações feitas em outros pontos de arrecadação serão recolhidos, trazidos para a Biblioteca Pública e receberão o mesmo tratamento dos que estão sendo arrecadados aqui. O tratamento será o mesmo, a recuperação é de boa qualidade, para que quando esses livros forem entregues, a Mel, a comunidade onde a Mel vive, estejam em perfeitas condições de serem consumidos. Também já catalogados, já organizados, para facilitar também lá na hora da leitura. Exatamente. O nosso interesse, através do projeto Fome de Leitura, é exatamente oferecer para as comunidades uma biblioteca que atenda todos os requisitos estabelecidos para uma boa leitura, para um bom serviço à comunidade que está sendo beneficiada. Tá ok. Muito obrigada pelas informações. Vocês acompanharam a entrevista da secretária de Cultura do Estado, Melina Freitas. Meline Lopes, com imagens de Flávio Santos, para a TV Mar, canal 25, na NET. Uma delícia de atitude, uma maravilha de atitude que tem que ser tomada como exemplo. Eu quero também agradecer à própria secretária de Cultura, a Melina Freitas. Portanto, agradecer que às vezes a gente precisa exatamente de pessoas comprometidas, de servidores comprometidos, de secretários comprometidos, para que a gente possa ampliar, aumentar aí exatamente a cultura do nosso Estado, dando apoio. Acabamos de entrevistar, por exemplo, a nossa entrevistada Amanda Soares, a designer, que trouxe exatamente da Ilha do Ferro uma exposição, está uma maravilha. E que com certeza é a exemplo da Ilha do Ferro, que é desconhecida para o nosso Estado e conhecida para São Paulo e até fora do país. E a gente precisa desse apoio aí da Secretaria de Cultura, para exatamente a gente levar mais dignidade para os nossos alagoanos. Portanto, um abraço aí para a secretária, Melina Freitas. E a gente agradece. E continue aí empenhada, fazendo, porque quando é para elogiar, vamos elogiar. Quando é para lenhar, vamos lenhar. Agora, vamos elogiar quando de verdade as pessoas merecem serem elogiadas, está certo? Então, a gente vai terminando o nosso programa de hoje. Mudamos um pouco a ordem do programa, né? Mudamos um pouco a ordem do programa. Nós queremos agradecer pela sua audiência, agradecer pelo carinho. A gente, toda a TV Mar, agradece porque a TV Mar é assistida mesmo. Os internautas, para quem é assinante net, para quem acessa através da Gazeta Web, do YouTube. Muito obrigado mesmo, tá bom? Você não vai sair daí. Você não pode pegar nesse controle agora, porque você vai ficar na companhia do amigo, do querido, o Wilson Júnior, com a Vez do Povo. Obrigado e até amanhã. Se ele, ó, papai do céu nos permitir, tchau, tchau.